O volume de lixo retirado das ruas de Belém cresceu mais de 50% nos últimos dois anos. Estado de Rondônia garante gratuidade na emissão de segunda via de documentos. Planejamento previdenciário pode garantir direitos do trabalhador. Queda de árvores centenárias no centro de Belém assusta moradores e causa prejuízos. Confira algumas dicas que nos ajudam a ter uma alimentação saudável no trabalho. A agenda cultural para o seu final de semana. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Bragantilo, Tony Soares. O Nazaré Notícias desta sexta-feira já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre resíduos sólidos. Belém é considerada a terceira capital mais suja do Brasil. O volume de lixo retirado das ruas aumentou mais de 50% nos últimos dois anos. A Secretaria Municipal de Saneamento instalou câmeras nos pontos mais críticos da capital para monitorar o lixo. A situação é mais agravante nos canais. Pode-se encontrar de tudo, desde eletrodomésticos a móveis. O entulho nas ruas de Belém é um desafio para o poder municipal. Até câmeras foram instaladas em pontos mais críticos para tentar controlar a situação. A ideia não é punir ninguém. A ideia é trazer essas pessoas como auxiliadoras para a nossa CESAM, para a nossa gestão. Uma gestão moderna, participativa, onde exatamente as pessoas podem colaborar. Dizendo, descrevendo ou fazendo a denúncia necessária. Sempre haveremos de ter pessoas que não cumprem. Essas sim, terão aí o rigor da lei. O monitoramento foi instalado essa semana e já flagrou várias irregularidades. O caminhão do lixo termina de passar, a pessoa vai lá e põe o lixo na rua. Então, essa educação é que a gente está lutando. Então, pegar as pessoas fazendo as coisas erradas, isso daqui é rotina para a gente. A coleta de lixo na capital é regular, assim como a retirada de entulhos. Mas existe a falta de conscientização de alguns moradores. Na central telefônica da Secretaria, não faltam denúncias. A divulgação do 1800 está sendo maior, então nós estamos recebendo muito mais reclamações, muito mais denúncias. Campanhas de educação trabalham a consciência ambiental dos moradores. Mesmo assim, o número de carros apreendidos por despejo de entulho na rua ainda é grande. As pessoas têm que ter a exata noção do crime ambiental que estão fazendo ou do quanto eles estão influenciando os canais, ou seja, toda a rede, para que ela seja obstruída ou não, dando uma condição de melhor viver na hora da chuva. Porque à medida em que nós avancemos, e cada um faz a sua parte, e a gente quer agradecer aqui, que muita gente já está colaborando, já tem essa consciência educacional do que é o meio ambiente, o que é bom para nós. Então, só virá a revolução de hábito, a mudança de hábito através da educação ambiental. Desde a implantação da Câmara Próxima Pedro Miranda, o canal tem se mantido limpo. Quem for flagrado jogando lixo nos canais pode ser multado. Quem suja a cidade pode ser preso por crime ambiental. E além da coleta regular de lixo, a Secretaria de Saneamento de Belém disponibiliza o desquentulho pelo número 0800 095 3560. Além da solicitação da retirada de resíduos das ruas, você também pode, neste telefone, encaminhar denúncias. E ainda falando sobre o lixo, com o aumento da frequência de chuvas no Pará, há também um acúmulo de detritos nos canais. Principalmente em Belém, 97 mil toneladas de lama e de entulho já foram retiradas desde o ano passado. Começou no dia 1º de agosto e se estende até os dias atuais a Operação Inverno. O objetivo é a retirada de entulhos e a limpeza de canais para evitar os alagamentos e acidentes causados pela chuva. Belém está situada no mesmo nível do mar. Quando coincide uma chuva intensa e a maré cheia, os alagamentos são inevitáveis. Minimizar as consequências da combinação de chuvas e marés é outro objetivo da operação. São 350 homens atuando em seis pontos estratégicos. Atualmente, os trabalhos estão sendo intensificados no canal da Quintino e na 3 de maio. O trabalho consiste na dragagem, limpeza e arroçagem da vegetação que fica às margens dos canais e a desobstrução da rede de esgoto. Vasos sanitários, geladeiras e sofás são encontrados nos canais. A ajuda da população com o despejo adequado desses objetos contribui também para que problemas sejam evitados. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou o calendário de serviços itinerantes que será realizado até maio deste ano. O TRS Cidadão acontecerá na região metropolitana de Belém e nos municípios de Cachoeira do Piriá, Nova Esperança do Piriá, Bujaru, Curuçá, São Miguel do Guamal, Santa Luzia do Pará, Juruti, Maracanã, Salvaterra, São Francisco do Pará, Ananindeua e Castanhal. Em Belém, a ação acontece no Espaço Vero Rio e no bairro da Cabanagem. Entre os serviços oferecidos ao cidadão estão o alistamento eleitoral, a transferência, a emissão da segunda via e a regularização de títulos. Em Rondônia, uma lei estadual torna gratuita a emissão da segunda via de documentos em caso de furto ou de roubo. A nova emissão acontece em até 60 dias. A lei estadual 2443-2011 garante a emissão gratuita de documentos emitidos por órgãos públicos estaduais para vítimas de furto ou roubo e já está em vigor em Rondônia desde o ano passado. Em Jiparaná, o Shopping Cidadão, que é responsável pela emissão da carteira de identidade, registrou somente no primeiro mês em que a lei funcionou 765 pedidos para retirada do documento. Deste total, cerca de 20% é de pedidos para a segunda via, todos isentados em atendimento à nova lei antes da lei entrar em vigor. Onde a partir de abril as vítimas de furto ou roubo, elas têm o benefício da isenção desde que elas tenham o registro da ocorrência policial que relata que elas foram vítimas. O valor cobrado para a segunda via da carteira de identidade era de R$ 44,00. Hoje o documento é emitido em 60 dias e totalmente gratuito. Foi uma luta muito grande que essa lei foi aprovada no final de março de 2011. Todo o estado de Rondônia já estava cumprindo a lei. Nós acionamos o diretor do Detran, falamos já por diversas oportunidades com o procurador do Detran e eles insistiam em não cumprir a lei. Foi denunciado ao Ministério Público Estadual e de forma muito ágil o Ministério Público denunciou o Detran que não estava cumprindo uma lei estadual e através de um TAC, de um Termo de Ajustamento de Conduta, nós temos agora a oportunidade de estar sendo cumprido também pelo Detran. Então todos os usuários, inclusive aqueles que nesse período foram perdidos, por exemplo, uma carteira de motorista, por exemplo, através de furto-roubo, eles terão a oportunidade inclusive de reaver essa taxa que foi paga de forma indevida. E o Ministério Público Federal no Acre entrou com uma ação civil pública junto à Justiça Federal para que a União garanta os direitos humanos dos haitianos que chegam ao Brasil. No início do mês, o governo federal decidiu restringir a entrada dos haitianos que buscam trabalho e condições de sobrevivência. Na ação, o Ministério Público argumenta que o Brasil age contra os direitos dessas pessoas ao deixar de prestar assistência humanitária e ao dificultar o seu ingresso em território brasileiro. O Ministério Público pede ainda que a Justiça Federal determine o reconhecimento da condição jurídica dos refugiados e a todos os haitianos que venham para o Brasil. Devido ao grande número de haitianos, o governo brasileiro decidiu conceder apenas 100 vistos mensais através da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, na capital do Haiti. Uma velhice estável e segura financeiramente. Esse é o principal objetivo de quem faz um planejamento previdenciário. Saiba como ter esse serviço, que é o direito do trabalhador. Trabalhar com a carteira assinada dá ao trabalhador, entre outras garantias, a tranquilidade de saber que quando chegar o momento terá como se aposentar. Mas para quem trabalha de forma autônoma, buscar estabilidade financeira para continuar vivendo com dignidade após os 60 é uma preocupação a mais. A cabeleireira que teve acesso às informações sobre como iniciar o processo de contribuição à previdência social por meio de um programa de incentivo a pequenos empreendedores e hoje é dona de seu próprio negócio é um exemplo. Eu pago R$ 35,00 e é importante porque daqui a um tempo, se eu adoecer e precisar ficar sem trabalhar, eu posso receber um benefício e também para aposentadoria. No Pará, a Previdência conta com 10 agências em Belém, 18 em outros municípios e duas agências flutuantes, a Espreve Barco, que viajam pelo Marajó e pela região das ilhas. Para se chegar à aposentadoria são várias as formas. O tempo de contribuição e a idade são os principais critérios. Homens com 65 anos e mulheres com 60 anos podem se aposentar desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. Outra forma de se aposentar antes dos 60 é contribuindo mensalmente junto ao INSS durante 25 anos para as mulheres ou 30 anos para os homens. Nós temos um elencado de benefícios e a população, nossos clientes, de um modo geral, eles poderão usufruir. Dentre essa puridade, nós temos a aposentadoria também por tempo de contribuição, a aposentadoria proporcional, dentre outras, que nada mais é do que o tipo de carência necessária. Além da aposentadoria, o cidadão pode contar com outros benefícios, como o assistencial ao idoso e ao deficiente, concedido em caráter descontínuo, não podendo ser transferido como uma pensão no caso do falecimento do beneficiário. A concessão é dada a partir da avaliação da realidade da pessoa feita por um assistente social do INSS. A população, de modo geral, não se preocupa com o dia de amanhã. Só às vezes quando acontece um fato gerador, algum acontecimento, que ela vai buscar alguma coisa no sentido, com relação ao INSS, a Previdência Social. Mas o que a gente pode orientar, se a pessoa não tiver nenhum vínculo trabalhista, como eu digo, de carteira assinada, ela pode procurar, de acordo com o seu rendimento mensal, rendimento familiar, ela pode buscar, de alguma forma ou de outra, a contribuir para a Previdência. Seria bom o quanto antes. Além do INSS, o usuário pode ainda contribuir para uma aposentadoria privada. Existem, no país, entidades financeiras que o contribuinte pode buscar essa alternativa para somar futuramente. Em março de 2010, me despediram com 306 meses. De lá para cá, eu venho metendo o currículo direto e só dou a entrevista e ninguém manda. Diz que vão telefonar e não telefonam. Na realidade, quando chega nessa idade, a gente já está fora do mercado de trabalho. Agora, com 65, é um direito que me assiste. As informações sobre a abertura do processo de solicitação da aposentadoria e outros procedimentos estão no site da Previdência, previdencia.gov.br, ou ainda pelo telefone 135. As ligações feitas de telefone fixo, tanto particular quanto público, são gratuitas. Foi inaugurada na página da Receita Federal na internet uma sessão que exibe em tempo real todos os serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Uma das novidades do serviço é a possibilidade de optar em fazer consultas por pessoa física ou jurídica, ou pelo código ou pelo certificado digital. O ECAQ é um portal eletrônico com diversos serviços protegidos por sigilo fiscal. A utilização requer o código de acesso ou o certificado digital. Uma árvore centenária caiu na Avenida Nazaré, no centro de Belém. A via teve que ser bloqueada parcialmente. A queda assustou os moradores e comerciantes e provocou alguns prejuízos. Quem passou nesta manhã pela Avenida Nazaré, pôde ver as equipes da Secretaria de Meio Ambiente, da Companhia de Transportes do município de Belém e da Defesa Civil, para a retirada de uma árvore centenária que caiu próximo à travessa 14 de março. O incidente aconteceu por volta das 11h30 da noite de ontem. Uma das árvores centenárias localizadas na Avenida Nazaré caiu ontem em cima daquela banca de revista. Não houve vítima alguma, mas para a proprietária da banca, há um prejuízo de mais de 10 mil reais em equipamentos que, segundo a SEMA, devem ser ressarcidos. A associação veio aqui para dar o apoio à proprietária, aguardando a retirada da mangueira para ver os danos causados e também ver se a prefeitura, de alguma forma, vai ressarcir o prejuízo. Por enquanto, o prejuízo está só no equipamento, mas se vier a chuva ou se a mangueira cair por completo, o prejuízo vai ser maior por conta das revistas que estão lá dentro da banca. Eu já conversei com a proprietária, expliquei para ela que para ela não se preocupar que ela vai ser ressarcida sim. A secretaria faz um trabalho sério, a gente já teve algumas situações de pessoas que caíram uma árvore em cima de um veículo, foram ressarcidos, então com certeza ela vai sim ser ressarcida em relação ao dano material que ocorreu sobre a banca. A intenção é de que a árvore tome por completo em cima da banca de revistas. Ela caiu devido ao apodrecimento de suas raízes. Houve uma infiltração, justamente por causa da compactação, o calçamento, então existe todo esse agravante. A raiz principal dela está totalmente apodrecida. Então, como ela é uma árvore grande, pesada, ela não consegue. Vem uma chuva, ela não consegue se segurar e virou. São mais de duas mil árvores centenárias espalhadas pela capital paraense. Embora esta não seja a primeira árvore que cai em Belém, a SEMA afirma que é feito um trabalho de prevenção. A gente está fazendo um planejamento, já estamos trabalhando desde novembro nas mangueiras centenárias. Mas nós temos mais de duas mil árvores, mangueiras centenárias. Então, é um trabalho grande, né, que exige uma parceria da CELPA, da CETEBEL. A gente tem pontos que a gente não consegue trabalhar durante a semana, como a gente está vendo aqui. Então, são pontos que a gente só pode trabalhar aos finais de semana. Nem todo final de semana a gente tem condições de atender, assim como a CELPA também. Mas a gente, o nosso objetivo agora é enfocar justamente nessas vias principais. Para os moradores deste perímetro da Avenida Nazaré, o que aconteceu na noite passada gera medo e insegurança. Eu acho que vai ser preciso um dia, uma mangueira, matar pessoas, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, para que o poder público tome a providência preventiva. O Brasil registrou no ano passado mais de 30 mil novos casos de ranceníase, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Esse número representa uma queda de 15% no registro da doença em todo o país entre 2010 e 2011. O Brasil é o segundo país que mais registra novos casos por ano no mundo, atrás apenas da Índia. As regiões norte, centro-oeste e nordeste são as que mais apresentam o índice desses novos casos. O Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase será no próximo domingo, dia 29 de janeiro. A cesta básica paraense continua entre as mais caras do país. O feijão é o alimento que mais contribui para a alta nos preços. Mês passado, a alimentação paraense custou R$ 243,75, comprometendo 48% do salário mínimo. Segundo o Diese Pará, o feijão é o alimento que mais contribuiu para o alto valor na cesta básica. Em novembro de 2011, o quilo do feijão era vendido a R$ 3,30. Em dezembro, o valor aumentou para R$ 3,54. Neste início de ano, o valor do feijão aumentou ainda mais, com novos reajustes no preço do produto. Em vários locais, um quilo de feijão pode ser encontrado a R$ 4,00. Na correria cotidiana, sair do trabalho e ir para casa almoçar é inviável para milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Levar o almoço de casa para o trabalho é mais saudável. Confira na reportagem de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato, algumas dicas de como fazer o almoço saudável e de maior duração. Cada vez mais, as pessoas estão levando o almoço para o trabalho. O hábito, além de economizar, é mais saudável. Você tem um controle maior de todas as etapas envolvidas no processo de elaboração desse alimento. No caso das pessoas que têm algumas doenças, como gastrite, alteração da gordura no sangue, diabetes ou mesmo hipertensão, elas têm como controlar melhor esses ingredientes que, de fato, quando em excesso, são prejudiciais, nesse caso dessas patologias. Para manter o sabor e a qualidade da comida, dar ouvidos a algumas dicas é muito importante. O ideal é evitar aqueles alimentos, aquelas preparações muito condimentadas, né? Tentar fazer uma seleção de alimentos que não são tão perecíveis, assim, a alteração de temperaturas. As preparações mais secas são as ideais, para que elas possam ficar a uma temperatura constante, mesmo a temperatura ambiente. A temperatura é um fator importante para manter os alimentos saudáveis, evitando que estraguem. Se a pessoa tiver como armazenar esse alimento a uma temperatura de refrigeração até o momento, né, da sua refeição, é o ideal. Se não, usar aquelas bolsas térmicas para tentar manter a temperatura o mais constante possível, já que a oscilação da temperatura, ela ajuda muito mais a proliferação dos micro-organismos. Para quem trabalha o dia inteiro, a melhor opção é trazer o almoço para o trabalho. É o que acontece com o Nadir. Nadir, por que você começou a trazer o almoço para o trabalho? Pelo problema de saúde, certo? Primeiramente isso. E depois as condições financeiras, que me levaram a trazer a minha alimentação para o meu trabalho. E há quanto tempo, mais ou menos, que você faz isso? Uns três anos. Você recomenda para as pessoas trazer o almoço de casa, que você sabe como prepara? Com certeza. Você já começa pelos cuidados da alimentação, ter como cuidar direitinho. Você sabe que você trazendo uma alimentação de casa, você vai trazer uma comida saudável. Com uma boa organização e um plano de cardápio semanal, comer no trabalho não precisa ser um problema. Pode ser feito sem medo, com uma alimentação boa e adequada. Os candidatos convocados na primeira chamada do ProUni têm até o dia 1º de fevereiro para fazer sua matrícula. Os estudantes devem procurar a instituição que se cadastraram pela bolsa de estudo e apresentar a documentação exigida. Depois desse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada de candidatos. Após as duas chamadas, os que não forem pré-selecionados ou aqueles pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem fazer parte da lista de espera. O pedido de inclusão na lista deve ser feito entre 22 e 24 de fevereiro. Quem costuma fazer ligações de telefones fixos para celulares irá pagar menos. A partir de fevereiro haverá uma redução nas tarifas. Segundo o decreto da Agência Nacional de Comunicações, o atual valor de uma ligação de telefone fixo para celular, que é de R$ 0,54, passará a ser R$ 0,48. O decreto prevê também que as tarifas sejam reduzidas gradativamente até 2014. A redução é obrigatória apenas para ligações originadas de telefones fixos. A proposta prevê ainda que ligações entre celulares de diferentes operadoras também fiquem mais baratas, reduzindo até 35% no valor total da conta telefônica. Dezenas de pesquisadores franceses e brasileiros vão participar do programa de pesquisa sobre mudanças climáticas e biodiversidade em lagos na Bacia Amazônica. A duração do projeto é de três anos e será executado pelo Instituto de Pesquisa para Desenvolvimento. O objetivo do programa é analisar os fatores ambientais que controlam a associação existente entre a biodiversidade aquática e terrestre em zonas de inundações amazônicas. A área de atuação do projeto será de aproximadamente 90 mil quilômetros quadrados. Ela compreende as zonas de inundações do corredor fluvial Solimões Amazonas até a cidade de Santarém, no Pará. Acompanhe agora as dicas da Agenda Cultural para este final de semana. Imagens que revelam as belezas naturais e humanas da região amazônica podem ser conferidas na exposição A Margem do Olhar, do fotógrafo João Ramide. A mostra está aberta para visitação na Galeria Fidanza do Complexo Feliz Lusitânia, na Cidade Velha. A entrada é franca. O Centro Cultural Sesc Boulevard apresenta hoje um show com o cantor Fabrício dos Anjos. Amanhã é dia de samba com Arthur Espíndola e Yasmin Friaça. E domingo com a cantora Dani Lúcio. Sempre às sete horas da noite e a entrada é franca. O grupo de teatro Aldeato apresenta o espetáculo Procissão das Almas. A peça é baseada na obra Assombrações e Encantamento da Amazônia, do escritor paraense Valsir Monteiro. O espetáculo é domingo na Estação das Docas e a entrada é franca. A Associação de Críticos de Cinema do Pará exibe neste domingo, no Cine Líbero Luchardo, o longa-metragem Em um Mundo Melhor. A mostra cinematográfica faz parte da programação Os Melhores Filmes de 2011. A entrada é franca. E sexta-feira é dia especial para a música e a arte aqui no Nazaré Notícias. No bate-papo musical de hoje, você vai conferir as novidades na carreira do cantor e compositor bragantino Tony Soares. Seu mais recente trabalho fala sobre a religiosidade da cidade de Bragança, no nordeste paraense. Morando há quatro anos em Bragança, ele desenvolveu um CD todo voltado para Marujada, festa que homenageia São Benedito. O nosso bate-papo de hoje é com Tony Soares, cantor e compositor. E ele vai nos contar um pouquinho sobre esse trabalho do CD e outros projetos ao longo de sua carreira. Tony, como foi que você desenvolveu esse CD com relação a São Benedito, a Marujada? Bom, nós já tínhamos um trabalho voltado para Marujada quando eu era integrante do Orreal do Pavulagem. Eu e o Júnior Soares, meu primo, a gente já trazia essa sonoridade para cá, para Belém. Então, tinha algumas composições que a gente já tocava no Orreal do Pavulagem. Quando eu passei a morar em Bragança, eu, digamos assim, eu tive mais proximidade com a festividade. Eu fiquei mais de perto da festividade, fui conhecendo coisas assim que eu não tinha oportunidade de ver. Esse contato com o Bragança, esse contato mais interiorano, também desenvolveu em você essa religiosidade maior para poder compor esse CD? Sem dúvida, a proximidade com a Irmandade de São Benedito, a própria Marujada, você está convivendo com... Na época que nós íamos para Bragança, nós não tínhamos tempo de conversar com o Marujo, conversar com uma Maruja, conversar com o integrante da comitiva, com o presidente da Irmandade, que é o Careca. Então, tudo isso a gente vai absorvendo e vai vendo um pouquinho da vida daquele pessoal do cotidiano. Você sempre teve esse contato com a questão cultural, quer dizer, você passou 13 anos no Arraial do Pavo Laje, agora você está com esse trabalho bonito sobre a Marujada, então você sempre teve essa linha voltada mais para a parte cultural? Sim, sem dúvida sim. Foi no Marraial do Pavo Laje, a gente já tinha... Eu tinha uma experiência com teatro, na verdade comecei pelo teatro, compondo trilhas para o teatro, o grupo Palha, o grupo Cuíra, compus também para cinema, para vídeo, mas é sempre a veia cultural para o regional. Agora, além do Pavo Laje, além desse trabalho agora, desse CD, você teve outros projetos ao longo da sua carreira, que projetos foram esses? Pois é, eu passei muito tempo compondo para teatro, compus várias trilhas do grupo Palha, o Toque do Berrante, compus também Ibi Maran, que foi uma trilha muito premiada no Nordeste, e depois eu aceitei convite do grupo Cuíra para fazer Meio Metro de Metrópole, outra peça também, e veio Usina Contemporânea também. Foi muita coisa de teatro, então eu sempre levo essa sonoridade do teatro para dentro do show também. Então o show, quando eu faço o show, tem elementos do teatro. Agora assim, esse CD, além de ser um CD religioso, ele mistura uns ritmos bem nossos, bem regionais. Como foi que você procurou fazer esse trabalho? Porque assim, a Marujada de Bragança, a música de Bragança, ela é pulsante, ela é do tambor. Nós temos os hinos, e aqui eu coloquei um hino, que foi Caminhando com o São Benedito, um hino para São Benedito, mas o restante do CD é baseado no retumbão. O retumbão é tambor direto, então é tambor, é muito ritmo. O retumbão, o shot, no caso da música, a composição clareia, é um shot bragantino também, um verdadeiro shot bragantino. Então está misturado, as pessoas podem dizer, Caminhando com o São Benedito é um disco religioso? É, mas é pulsante. E o CD é para matar um pouquinho também a saudade da terra, né? Ah, o CD, na verdade eu estou prestando contas com o São Benedito, agradecendo, né? Por várias emoções que ele me passou, várias bênçãos que ele me deu. E é um presente para todo o povo bragantino, mostrar essas músicas, compor essas músicas. E eu tenho certeza e peço para ele também que não deixe eu parar por aqui não. Ainda tem muita coisa pela frente ainda. Então, boa sorte, Tony. O Nazanã Notícias vai ficando por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Quem vem chegando no rio Caetê, errou Quem vem chegando descendo a ladeira Quem vem chegando na estrada de chão, errou É São Benedito com suas bandeiras Já chegou a comitiva São Benedito já chegou É meu Deus que vem de longe É meu Deus que vem de longe